Para quem vai pegar a estrada em duas rodas, é melhor se preparar para fazer uma boa viagem. Sandro Gomes, que é gerente de oficina, dá dicas para os motociclistas estarem atentos à revisão geral de suas motocicletas antes de viajar. Você tem que estar bem consigo mesmo, bem descansado, dormir antes de viajar, procurar usar um sapato fechado, uma calça jeans, uma camisa de manga longa, cor clara. E depois disso aí, ele estando bem preparado, ele vai começar a observar a sua motocicleta, como é que estão as condições de uso da motocicleta. Um pneu de bom estado para viajar, bem calibrado, os freios em situações boas para precisar acionar, que transmissão. Então toda a situação, o óleo se já foi trocado da motocicleta, se vai dar para rodar esse período. E também não esquecer do abastecimento, ver a distância para poder estar com o abastecimento de um posto para outro. O cuidado para evitar acidentes é de suma importância. Diariamente acontece uma situação onde o cliente vem com reparo, que a gente identifica vários outros itens de segurança que devem ser substituídos para que ele faça uma viagem segura. As motocicletas representam 20% da frota brasileira. E de acordo com um estudo recente do Departamento Nacional de Trânsito, o Denatran, as motocicletas são responsáveis por mais de 69% das solicitações ao seguro DPVAT. Por isso, antes de pegar a estrada, todo cuidado ainda é pouco. Poder ter uma viagem segura. Obrigado.